Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever E também de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando vídeo novo Galera, hoje finalmente eu estou trazendo meu vídeo aí Utilizando Golduck Shadow na Great League Eu estou para usar esse Golduck Shadow há muito tempo O problema é que sempre que começa uma temporada Tem novas mudanças de golpe Então eu tenho que testar os novos pokémons que mudaram Só que dessa vez, para quem já está acompanhando aí já sabe Não teve nenhuma mudança, já expliquei isso ontem Não tem nenhum pokémon novo para testar O melhor seria o Jealousy, talvez Ou o M.C. Kot, pouca coisa Então não valeria a pena E o meta continua o mesmo, são os mesmos pokémons Então a galera vai continuar usando o Lanturn, Travest, Noctal, blá 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 Essas porcaria tudo que a gente já sabe E aí eu falei, ah mano, então já que não tem nada para testar Eu vou usar finalmente esse Golduck Shadow agora Que não tem nenhuma novidade, então vou usar ele Logicamente galera, esse é um vídeo 100% for fun Não vou mandar você usar a Golduck Shadow Mas se você quiser usar, você pode se inscrever no Money Commerce Semana que vem E basicamente foi só para me divertir um pouquinho Tentei fazer um time totalmente Sem pokémons de meta Mas tendo uma certa lógica Basicamente qual é a lógica? O Golduck Shadow é água Ele pede para a planta No básico e também para a eletro E aí como ele pede para a planta Eu botei o Ezen de Galá Que é uma fada venenosa Veneno, né? Então teoricamente ganha de planta E ele tem ataque de fogo E o Gliscor aí, né? Que é voador e terra, né? Toma neutro para a planta Mas dá super eficaz Então basicamente foi essa a ideia Qual que é a ideia do Golduck? O Golduck Shadow Ele vai fazer muita pressão no rápido Por causa do confusão Um pokémon Shadow dando confusão é muito forte E aí eu quero fazer muita pressão E tentar forçar o escudo do cara Mesmo que eu esteja beitando com jato de bolhas Porque ele vai tomar tanto dano rápido Que eu vou estar com mais vida que ele E ele vai acabar tendo que chutar um jato de bolha Vai se ferrar E depois o Golduck caiu Aguentando bastante a situação E aí eu vou analisar Como que está o desencadear da partida Para saber quando eu vou deixar o Golduck morrer E aí eu vou farmar ou de Gliscor Ou de Weezing de Galá A maioria das vezes eu vou farmar de Weezing de Galá Porque eu farmando de Weezing de Galá Eu vou gerar muita energia E vou ter o super aquecimento Para dar um porradão Que o dano é muito absurdo E o super aquecimento me debufa Então eu vou farmar, farmar, farmar Chego no super aquecimento Dou uma porrada E depois eu ainda tenho a minha troca Para limpar o debuf E aí eu boto o Gliscor Basicamente essa é a ideia Tentar fazer um... Não é um time full aleatório Logicamente também não é um time meta Então a ideia foi essa Eu não quis usar o Golduck com dois pokémons meta atrás Então a ideia é essa O Weezing de Galá normalmente vai ser o meu safe switch É mais ou menos isso Como é início de temporada A gente joga contra um monte de gente Que parece que está jogando Depois de ter voltado de um bar E está muito louco Então eu não vou trazer as partidas aqui Aleatórias com pokémons De pessoas que usaram pokémons Completamente aleatórios Tipo assim Jogar contra o Pony Não faz o menor sentido Então eu tentei trazer Somente partidas que eu caí Contra pokémons do meta E eu ganhei Utilizando esse time Então a galera que usou Pokémon meta aí Rank 1 Começando temporada O cara já vem de Baixodon Medicham E perdeu Tem que se fuder E vai aparecer aqui no vídeo Então a ideia é essa Vamos lá Vou mostrar essas partidazinhas aí É... Eu só joguei... 2 sets e meio com esse time Na verdade Depois eu fui pra... Pra... Pra Ultra Então não tem muito o que mostrar Vamos lá Swampet Shadow Olha o dano do meu confusão Meu amigo E aí é aquilo Tá vendo? Olha quanto que eu já tirei nele Então eu vou dar o jato de bolha Vou tentar forçar o escudo Não sei se ele vai xudar né Mas tá ótima essa forçação de escudo Eu falei mano Dependendo ele vai dar terremoto Acho difícil ele beitar Então eu vou xudar também aí E aí o cara me beitou Tudo bem Eu não vou xudar duas vezes E aí o cara foi e botou um grambu E aí eu respondo com esse menino aí O problema é Eu tenho que dar super aquecimento aí Pra matar Eu sei que o grambu Não costuma ter golpe Que me dá dano Ou ele vai dar close combat Ou mastigada Então não xudei Tranquilamente Vou chegar em dois super... Overhit quase dois Não dá pra chegar Porque se ele xudar um Eu dou mais um E aí vamos ver se ele xilda Não xudou Eu consigo chegar num golpe aí No Swampert Se ele vier de Swampert né Ele veio de Snorlax Muito bom Chego mais um overheat nesse Snorlax Já é um porradão Ainda mais o Snorlax no Shadow É metadola E aí é Glisco Não tem muito o que fazer E é isso mano Só ir tranquilo aí Não preciso xudar Porque eu tomo HK Pro Hidrocanhão Então eu guardo o escudo Pro Hidrocanhão do Swampert Que é HK Então não preciso se preocupar Pensando também Num possível Num possível Snipe dele Então eu farmei bem Cheguei a dois talhos Vamos ver se ele xilda Se xudar eu dou mais um Xudou Dou mais um Insta Ainda é bufei E aí acabou Lembrando que Como eu bufei O Swampert não me dá dano rápido Eu não preciso trocar exatamente Eu vou fazer o Swampert Ter que dar o golpe E aí Cara dá o golpe O meu Golduck Shadow Vai finalizando aí O cara de Swampert Shadow Contra Golduck Shadow Mostrando quem é o rei de água Da Great Cara ele não chegou no terremoto Mas eu não vou arriscar Perder uma partida dessa aí Então bem tranquilo aí O Confusão já farma aí Sou Golduck Shadow O rei de água Da Great Vamos pra próxima Golduck que tá low turn Fudeu E aí eu tenho que botar O Weezing de Galate Safe E o nosso amigo Demorou pra trocar É aquilo né A galera nos vezes Não tá preparado pro Pokémon E o cara botou o Cofagrigo Sendo que eu tenho balanço violento Essa é a graça De você usar um time Totalmente off meta O cara nem sabe O que tá acontecendo E aí o cara já tomou o balanço Vamos pro segundo Já vou cobrar meu escudinho aí Já tá muito bom Porque eu vou virar esse Switch Perfeito E aí eu vou estudar O Bola Sombria aí Eu quero virar esse Switch Eu não tenho como dar dano Nenhum no Lanthorne O Golduck não pode encaixar No Lanthorne Então eu sou obrigatório Virar esse Switch Eu sou obrigatório Farmo sempre um pouquinho mais O problema é O Gliscor não tem um match Tão bom contra o Lanthorne Apesar que o HK não tem remoto O cara não estudou Isso ficou ruim E o cara voltou de Lanthorne Eu vou ter que botar a Gliscor aí E o nosso amigo Tem um escudo né Beleza Vamos pro balanço violento Isso é meio que indiferente Porque não mata ele Se ele estudar tá ótimo E aí ele foi um imbecil E estudou E agora é só eu vir de Gliscor E dar o terremoto Ele vai dar dois golpes em mim Então eu não vou estudar o primeiro Eu não vou estudar o primeiro Eu tenho que estudar Um de qualquer jeito Estudo o segundo E o nosso amigo Deu relâmpago no Gliscor Ele está de parabéns Meu amigo E agora eu estudo aí o Surf Parabéns Relâmpago no Gliscor Aí ele se tocou Na parmaagem que ele fez Vou dar uma farmadinha aí E vou dar o terremoto Quase sem de energia Terremoto Gliscor Shadow HK no Lanthorne E vamos ver qual é o último Pokémon dele aí Lembrando que eu ainda tenho o Gliscor E o Golduck pra finalizar Nosso amigo veio de Talonflame Eu dei o Talion Mas tava errado Eu tenho dado Talion agora Eu tinha que ter botado o Golduck em Insta Porque ele é obrigatório Atacar Brave Bird no Golduck Então se ele ataca Brave Bird no Golduck Depois eu dou o Talion lá E finalizo Porque ele tá ali debufado Então eu errei aí Era Golduck em Insta Ele deu o Brave como eu falei Mas de qualquer jeito O Gliscor ainda vai chegar no golpe aí primeiro E aí tamo finalizando Aí o cara de Lanthorne no lead Um super hard counter do Golduck Shadow E a gente finaliza Lanthorne porque eu vou super Dentro do meta aí Vamos pra próxima Então beleza Medichan Eu falei Caralho O problema é que o Golduck não é Não é psíquico galera Eu só bato com o psíquico Olha o dano que ele tá me dando no counter Mano E aí é aquilo mano Eu poderia ter trocado o Insta Sim Eu tenho duas respostas Pro Medichan na verdade Mas acabei mantendo aí Vendo o que acontece Podia ter trocado o Insta E aí já dei um bubble bean O cara chudou Já tô muito satisfeito E aí mano É torcer pra esse cara não dar psíquico O cara vai fazer merda Lembrando que o cara é Legend também né E o cara deu suco de gelo Bate ridículo E agora ele vai jogar certo Ele não vai chudar esse jato de bolhas Mas aí tá na situação Que eu já quero perder o Golduck E vou farmar de Weizen de Galar E sair muito Muita energia Beleza Weizen de Galar E o nosso amigo botou um Drapion Beleza Como eu tô com vontade de escudo E de energia Eu vou até o Overheat E dou aí Não preciso chudar porra nenhuma Nesse Drapion Ele deu uma estigada aí Resistido Nada a ver Vou pro Overheat E aí é aquilo mano Já aplico pressão E boto o Gliscor E vambora O cara não chudou E agora o Gliscor vai dar farm downs Sem problema nenhum Não chudo nada aí Porque com o suco de gelo Do Medicham vai me arregaçar Ele tem suco de gelo Então eu guardo o escudo pra lá Lembrando que o Gliscor Ganha esse MP Do Medicham Então se eu chegar no golpe Eu posso dar Eu chego no golpe Eu ganho esse MP Então eu vou fazer ele Forçar os escudos Ele estudou com essa vida E eu ainda bufei Então eu vou estudar também mano Se ele tá com medo do Gliscor Se ele estudou com essa vida Eu vou estudar também Vamos pro farm downs aí Sem medo nenhum Vou estudar de novo Gliscor bufado E o cara sem escudo Bufado sem escudo Vai tomar um terremoto no que? No que? Bastiodon E o cara tá no rank 1 Usando Bastiodon E ele quita pro Golduck Shadow Quita aí Bastiodon Pode quitar Bastiodon Pro Golduck Shadow O cara super meta aí Noctaw Mais um Pokémon super meta aí Já tava pegando o tapelão Só o tapelão aí Isso aí é pra vocês verem Vocês que não jogam PVP E falam Ah eu não tenho um Pokémon bom Tem gente que tem Pokémon bom E não sabe jogar né Então não adianta nada Ter um Pokémon bom né galera A gameplay é muito mais importante Se você não tiver um Pokémon bom Vale a pena você jogar Mesmo assim Vamos aí aplicar pressão aí Com esse Nesse Noctaw Passei da energia do jato de bolha Vamos ver se ele shield Ele não sabe qual é o golpe Nosso amigo shieldou E aí eu não preciso shieldar mais Porque eu já debufei ele Eu sei que ele não vai me matar E agora eu tenho o Raio Congelante Será que o cara shielda duas vezes? Não tem porque eu beitar Vamos pro Raio Congelante Ele sabe que seu jato de bolhas Ele não morre Então vamos ver se ele mata no peitão E aí o Golduck Shadow Ganhando Do Noctaw E aí o nosso amigo Veio de Stonefish Ficou complicado Ficou complicado O que eu vou fazer mano? É Vou vim de Weasley Chegar lá e dar o Overheat mesmo galera Ficou complicado Não tem como botar o Glitch Com um cara cheio de energia mano Shieldei Era terremoto Que delícia Vamos pro Overheat Sem bait mesmo mano E aí eu vou fazer aquela graça né Porque ele vai chegar no terremoto Primeiro que eu Ele vai chegar primeiro que eu Então vamos fazer aquela gracinha Vambora Contagem em dia Tá lá Manda o terremoto no Glitch Ai que delícia Resistido Que beleza Vambora Ele vai chegar primeiro que eu No Delícia Obviamente Nosso amigo botou Azumaril Como que eu vou ganhar essa partida? É isso É o poder do Glitch O Shadow Dar o terremotão Como que eu vou ganhar essa partida? Só se esse cara for uma pamonha Será que ele é? O cara mais uma vez Full meta Noctaw Azumaril Estão física E o cara deu no CMP O golpe Quando eu cheguei no Thalio O Thalio não vai matar Mas olha o range de vida Que deixou Azumaril O que isso significa? Significa que o Izzy Significa lá vai farmar o Azumaril E aí eu vou chegar no overheat Lá de novo Contra o Stamfisk Olha isso Essa farmada Sei que ele não tem energia Então ele não tá no terremoto Vou farmar bem Ele deu deslize de pedra Lógico Se desesperou Time full meta Se desesperou Eu aí já tô com 100 de energia Passei de 100 Nem precisava disso Dei o overheat Eu não tenho certeza se matava Mas qualquer coisa Eu tenho mais um Mas matou de qualquer jeito Toma aí O poder do Golduck Shadow Vambora Mais uma Golduck Shadow No 9T Já lola Tá bom É bom né É bom aí né Vamos manter E nosso amigo tá de pozinho Que delícia Que delícia Aí mano É só insta Jato de bolhas Fazer pressão E cara Se ele quiser me matar Ele tem que dar o Dazzling Gleam E eu não vou xudar nada Eu não vou xudar nada Ele tem que dar o Dazzling Gleam aí Pra me matar E já tá debufado E aí o cara beitou Puta Tudo errado né Tudo errado Vambora Aí infelizmente não tem como dar outro golpe Então é jato de bolhas de novo É bait Ele provavelmente não vai xudar Ele sabe que não mata Mas já tô muito satisfeito com o andamento disso Posso deixar ele me matar Vamos ver se ele vai dar o Dazzling Gleam agora Vai jogar certo Não vou xudar nada E aí Qual é a situação O Easy de Galá Farma E dá o Overheat Que é a play né mano Que dá o superaquecimento Não precisa xudar nada aí A play é essa Saiu cheio de energia Vantagem de escudo Vantagem de energia Dou Overheat no que vier E depois saio Overheat insta No Stamfisk E aí eu boto o Glisco já Dá pra botar né Vamos ver se ele vai xudar Xudou Bota o Glisco E aí ele não tem o escudo Então é terremoto Sem medo nenhum Não precisa xudar o deslize de pedra Um não Só xudou o segundo Não tem o risco de ele xudar certo agora Porque Porque ele não tem mais escudos A ideia do time é essa Agora é o shield O problema é ele pegar no Nine Tales né Mas vamos ver se ele pega Quer dizer Não tem troca ainda Então eu posso farmar um pouquinho mais Sem medo nenhum Sem de energia Terremoto Glisco o Shadow HK no Stamfisk E vamos ver o que ele tem Lembrando o Nine Tales é farm E O cara tá de Scraft Aí eu não preciso me preocupar Em ele pegar o golpe Do insta mesmo Se ele pegasse o golpe Não tem problema Porque depois eu aderi o Wizzing de Galar O Wizzing de Galar ia ganhar também Desse Scraft Esse time Nine Tales Scraft e Stamfisk É um time que o Rocinho usou Pra pegar Legend Na temporada passada Ai 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 Esses meus amigos aí Só mamando Golduck no Pelipper Vamos ver como é que vai ser Que ele vai jogar Eu não posso trocar Porque o Glisco é bem ruim Quanto o Pelipper Então aplicar a pressão no rápido Lembrando também Que ele não me dá dano No carregado Só no furacão Vou beitar mesmo Insta Só quero ficar pressando rápido Tô satisfeito com isso aí E ai o nosso amigo botou Stamfisk E dessa vez eu não botei Glisco Por que? Porque eu imaginei que fosse o time Pelipper duplo tanque Esse time existe Então provavelmente Seria baixo don no back O Glisco Eu preciso do terremoto Pro baixo don Então eu botei ai E o nosso amigo não chudou E não matou Isso ficou muito ruim Não vou chudar também Não tô em situação bem ruim mesmo E ai O cara beitou Sem sentido nenhum Não vai me matar Eu guardei o Glisco Achando que era baixo don Porque Pelipper duplo tanque Existe esse time Nosso amigo voltou com o Pelipper Eu chego no golpe E agora eu tô muito satisfeito Que o Pelipper já vai estar Num range Que eu vou farmar de Glisco Eu vou fazer o que eu quiser Tá bem tranquilo O cara chudou Ótimo E ai eu vou deixar o Glisco Pro possível baixo don Vem de goldunk Não vou chudar nada Já tô satisfeito com isso aí Se ele me beitar melhor ainda Beiteiro safado Dei o jato de bolhos aí Novamente Só pra aplicar pressão E conseguir farmar tranquilamente Com o Glisco Tenho dois escudos Pode me matar amigo Não tô nem aí E agora vim de Glisco E esperar o baixo don Se for né Pelipper duplo tanque E não era baixo don Era resistil Ainda era Pelipper duplo tanque Só não era baixo don Redishil Não tem problema Dois escudos pra mim Posso shieldar isso aí Tanto faz Essa partida já acabou Tem dois escudos O problema é se ele debufar Mas mesmo se debufar Eu vou matar um terremoto E um talho Bora pro terremoto Não debufou É Glisco shadow meu amigo Olha a porrada Eu achava que não matava isso aí Mas pelo visto mata né meu amigo E aí ele tem o Pelipper Eu tô cheio de energia E com escudo Pelipper double tanque Apanhando pra Golduck shadow mano Que maravilha de gameplay Que maravilha Que maravilha Que maravilha Tem mais uma? Ah não tem mano Cara infelizmente Eu só joguei dois céticos E tava pegando já os caras Os apelão no rank 1 Não tem problema Você pode apelar no rank 1 Você pode trazer o sumer de chão Pode trazer o seu octal Porque o Golduck shadow Vai estar de olho em você Depois eu acabei jogando Uma copa da ultra Mas não consegui nada Muito interessante assim Pra trazer Então trouxe aqui o Golduck shadow Tava devendo É só a forfã mesmo galera Não vou mandar ninguém Rodar o Golduck shadow Mas deu pra ver que o O Weezing de Galar é bem interessante E o Weezing de Galar é bem interessante Você viu Acho que o Weezing de Galar já tava usando Na temporada passada E o Weezing de Galar Eu considero um off meta Interessante Uma pessoa ou outra Utilizava Tinha uma logicazinha no time Dois pokémons que davam nuke O Weezing com terremoto E o Weezing com superaquecimento E o Golduck shadow Tentando fazer pressão Nos escudos do cara Basicamente é isso Tentar forçar um escudozinho aí Porque o cara acaba tomando Tanto dano rápido Que ele não sabe Que vai vindo carregado E aí eu ainda debufo ele E deixo um cenário preparado Pra farmar com um dos dois E sair com energia E dar um porradão E aniquilar o adversário É isso galera Partida bem rapidinha Espero que tenham curtido Se ainda não se inscrever no meu canal É só clicar aqui embaixo E vão ter dois vídeos aqui do lado Pra vocês assistirem É isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima E até a próxima Obrigado.